A Câmara Empresarial do Turismo, da FEComércio, vai debater o turismo náutico nesta terça-feira no Hotel Escola Barreira Rocha. Axel Grael Schmidt, presidente do Instituto Rumo Náutico, um dos maiores nomes desse segmento no país, estará presente com o Coordenador-Geral de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo, Ricardo Moeste. Será abordado o potencial e as formas de explorar o turismo náutico, respeitando os critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social. Marcelo Queiroz, presidente da FEComércio, entende que é um turismo que traz bom retorno aos destinos que exploram. Voltamos ao nosso debate, só que agora eu vou colocar um tema que eu gostaria de ver o debate acontecer apimentado, que é o seguinte, Jaime, você vai dar essa noção e a professora Fátima vai sequenciar o seguinte, como é que está sendo formulado e como é que funciona e como é que está sendo de fato estudado a formatação do novo regime previdenciário? O futuro servidor público federal, ele se aposentará, não interessa se ele seja do Legislativo, Executivo ou Judiciário, ele se aposentará com o teto do INSS. Hoje, R$ 3.791,74. E será aberto um fundo de previdência complementar, chamada FUNPRESP, onde o servidor, do que ceder o teto do INSS, ele poderá contribuir com o que ele quiser e a União, paritariamente, vai contribuir com essa reserva até 7,5% do que ceder o teto. Essas reservas é que formarão o financiamento para a futura aposentadoria do servidor. Será gerido por uma comissão de seis pessoas, seis pessoas, um indicado por cada poder, um Legislativo, Executivo e Judiciário, e três servidores públicos e três indicados pelos trabalhadores, pelos servidores públicos, de maneira que seis servidores públicos comporão o Conselho de Administração deste fundo, que não estará sujeito ao alcance da mão do governo. Isto é, esses recursos serão completamente, ficarão geridos completamente à parte para que garanta o futuro. A sequência, a continuidade. O senhor colocou aí que os servidores da União, em mesma proporção e em mesma escala, estão os servidores estaduais e municipais? Não, o projeto de lei é só para o servidor público federal. Agora, nós temos notado que, quando a União caminha numa direção, a tendência é os estados acompanharem. São Paulo já encaminhou um projeto de lei semelhante, exatamente, nas mesmas ideias, nas mesmas bases. Então, eu acredito que, dentro de algum tempo, todos os estados brasileiros deverão estar discutindo algo semelhante. Mas o projeto de lei, 1992, ele só rege a aposentadoria do futuro servidor público federal. O FUNPRESP, como é que ele vai funcionar realmente, além dessas informações que você deu aqui para a gente? O FUNPRESP vai funcionar como os fundos existentes hoje no Brasil. Do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica, etc. O sistema Telebrás. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem o da COZERN. São fundos que são geridos por leis públicas, mas através de gestão completamente privada. E eles investem no mercado financeiro ou investimentos que julgarem conveniente. A União fiscaliza preventivamente, na hora que algum fundo de pensão faz um investimento com risco elevado. A União já determina que seja alterado, para que esse risco seja diminuído, para que o futuro... Isso não tem sido avaliado que isso abre em grande escala a proporção do processo de privatização? A União continuará bancando o teto do INSS para o futuro servidor público. 3.691 continua bancando pelo Tesouro Estadual. Mas o comando constitucional é no sentido da unificação. Então, o comando constitucional determina que sejam unificados os regimes. E aí, a complementação será bancada por este fundo, que terá que ir ao mercado financeiro, fazer os investimentos rentáveis necessários, para que depois de 30 anos tenha os fundos necessários para bancar a aposentadoria e a pensão daquele futuro servidor público. O servidor pode optar por outra instituição? Tem que ser obrigatoriamente essa instituição, o Fundo Présper? Terá que ser esta instituição. Ele pode não entrar. Se ele quiser, ele pode não entrar. Mas ele perde a contribuição paritária da União. Se ele quiser ir para um outro fundo, um fundo aberto, ele vai ter duas desvantagens. Primeiro, ele não terá a contribuição paritária da União. E segundo, os fundos abertos, financiados e geridos pelos bancos, eles têm fins lucrativos. Então, o lucro é do banco. Nos fundos fechados, o lucro é do participante. Se a rentabilidade for acima, o valor que conseguisse era do participante aquele resultado auferido. Me diga uma coisa, e plano de benefício? Vai haver plano de benefício para o trabalhador? Haverá tudo o que os fundos de pensão fazem para os seus associados. A exemplo está prevido. O Brasil já tem 560 bilhões de reais em fundos de pensão, o que é algo em torno de 17% do PIB e ainda é muito pouco. O Brasil precisa constituir poupança. Todas as análises econômicas apontam nessa direção. Alguns países, como os Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, têm quase 100% do PIB ou mais em fundos de pensão. Então, o trabalhador acumula reserva e essa reserva serve não somente para financiar aquela aposentadoria e distribuidor, mas através de financiar também obra de infraestrutura que tenha rentabilidade de acordo com a gestão do fundo. Como é que está sendo trabalhada a ideia da sonegação? Porque a gente sabe que tem a sonegação, né? Aquela carteira assinada com valor X, que é para você não contribuir com Y ou mais Z. Jair, eu queria... Essa pergunta que ela está fazendo é interessante, mas eu queria fazer um pequeno intervalo e logo no início do terceiro bloco você começa respondendo a professora Fátima. Voltamos em instantes. Voltamos a falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, a Miranda Computação. Você que é empreendedor preocupado com a sua qualificação profissional, sabe que para ter sucesso tem que investir em tecnologia. A Miranda possui a maior variedade de produtos na área de informática, sejam computadores, notebooks, impressoras, câmeras digitais, tablets, celulares e diversos acessores. Além disso, na Miranda você encontra atendimento personalizado, promoções e novidades. O que você está esperando?